Oi gente, tô de volta aqui com mais um vídeo sobre a rotina de skincare, quais são os produtos, como se monta, porque é isso que você vai descobrir depois, né? Assim, depois que souber tudo que você tem que saber, você vai montar a sua própria sozinha, sem a ajuda de ninguém, e hoje a gente tá aqui pra poder falar de mais um produto. E dessa vez, assim, um produto meio que controverso. Tem gente que, completamente fiel, jura que é necessário, que você não pode ficar sem, e tem outra pessoa que fala que é baboseira, é fajutagem, e ninguém precisa. É assim, eu vou falar os dois lados, porque assim, eu meio que sou em cima do muro desse produto, e eu vou falar o porquê. Então, hoje a gente vai falar sobre creme para os olhos. E você que é novata, não tá entendendo bem como é essa história, eu vou te mostrar por que tem tanta briga. Então, vamos começar explicando a área dos nossos olhos. Essa área, assim, tão delicada, e por que ela merece atenção também, né? Porque eu acho que essa é a parte mais importante. A área dos nossos olhos merece uma atenção, assim, diferenciada, preferencial, assim, tratada, ser tratada com carinho. Ela nos pede por quê? Assim, como eu já te falei pra vocês em vídeos anteriores, ou se você tá chegando aqui agora, vamos te explicar. A pele do nosso rosto, a nossa pele em si, do corpo todo, também conta, né? São feitas em camadas, que vão se regenerando sempre, que elas vão trocando, por isso que a gente tem esfoliação e tudo e tal. Eu já falei isso pra vocês, e isso conta muito. A gente entender que o nosso rosto são camadas é muito importante. A parte em volta dos nossos olhos também são camadas, mas ela é um quarto mais fina, ela é um quarto da, né? Assim, tipo, no caso, então, ela é três quartos mais fina que o resto da pele do seu rosto. Então, as camadinhas dela, assim, são pequenininhas, fininhas, super delicadinhas. É por isso, assim, que aqui é o primeiro lugar que a gente vê sinal de idade, sinal de cansaço, olheira. Assim, a zica primeiro aparece nessa região. Por quê? Porque ela não tem muita estrutura pra segurar muita porrada. Então, assim, ela é a primeira a sentir tudo que acontece no nosso rosto. O primeiro lugar onde a gente fica mais velho, né? Que mostra aqui tudinho. Até, né, tem um teste que eu faço sempre quando eu tô fazendo meu skincare, principalmente, eu chego bem perto do espelho e faço assim, ó. Pra ver o quanto que elas estão, já assim, pra me saber o quão velho eu tô ficando dessa maneira, sabe? Esse é o meu teste, meu ultimate teste pra me testar. Então, é uma área muito sensibilizada. E ela merece uma atenção especial, muita atenção especial. Aí, eu tô dizendo. Então, Marília, você é do time que concorda que o creme pros olhos é necessário? Assim, mais ou menos. Porque eu concordo, sim, que a área dos olhos tem que ter uma atenção muito importante. Assim, tem que ser cuidada de verdade. Mas, assim, eu também não sou daquela galera que jura que o creme pros olhos é completamente necessário. Porque eu sei que... Assim, vamos explicar o treco direito pra gente deixar bem livre, assim. Você precisa hidratar a pele dos seus olhos. Você precisa cuidar dela com carinho. Você precisa passar um produto específico pra ela sempre. Só que, assim, você pode fazer mutreta. Você pode pegar o seu creme, o rosto normal, esse de noite, principalmente, que é aquele que é carregado de nutrientes, de ativos legais. Ele, não. Você não passa ele na área dos seus olhos, não, meu bem. Assim, só se o hidratante for bem levinho, você passa na área dos seus olhos. Se ele for mais pesado, não faz isso. Também não passa cérum. Não faz bem e faz você ficar véia mais cedo. Não faça isso. Então, assim, deixamos isso bem claro. Mas o que você pode pegar? Você pode pegar esse seu creme cheio de nutrientes, cheio de ativo, que é muito pesado, pro salário dos olhos, E diluir ele num pouquinho de vaselina, ou num cremezinho, assim, bem levinho, um gelzinho, basicão, ou até mesmo com Bepantol. Dá uma misturadinha nele, assim, dilui a consistência daqueles ativos, porque é muito forte pra passar nos seus olhos. Mas, misturando, você pode ir lá com carinho e cuidar da área dos seus olhos, sem precisar ter que gastar muito dinheiro. Porque, assim, creme pros olhos é o mais caro que tem, né? E a maioria dele, gente, que é onde a briga sempre acontece, da galera que luta pelo sim e pelo não, se é necessário creme pros olhos. É que, assim, na maioria das vezes, se você tem numa linha de um produto o creme facial e o creme pros olhos, você vai ver a composição dos dois é a mesma. Só que a concentração dos ativos de um e outro é menor, que, assim, do creme pros olhos vai ser menor. E aí? Tá de fazotagem pra cima de mim? Então, assim, muitas vezes não é necessário você tá comprando essa linha toda, né? Você pode usar um diluíno pra poder usar na área dos olhos e economizar seu din-din, que, assim, é suado, né? A gente trabalha pra ele, a gente conta as moedinhas todo mês pra gente comprar nosso skincare, não é não? Então, assim, olhar, assim, que muitas vezes isso acontece. Então, deixando essa parte clara, sim. Eu acredito que a área dos olhos tem que ter uma atenção especial e você tem que cuidar dela. E existem várias formas e, sim, existem produtos muito bons pras áreas dos olhos que eu vou tá te contando nesse vídeo. São produtos, assim, que eu já usei ou que eu li sobre e são feitos específico pra os olhos. Tem uns ativinhos muito legais que são muito bons pra se usar na área dos olhos. Principalmente, ó, cafeína. É ótimo. Vamos explicar. A área dos olhos, como eu falei, por ser bem fininha, a gente tem vasos sanguíneos que aparecem muitos aqui nessa linha. E quando esses vasos sanguíneos, eles dilatam, por qualquer razão que seja, interna, externa, pode acontecer demais e até mesmo pode ser genética, você fica com a olheira. E, assim, a olheira é um dos pontos número um que a galera procura pra poder tá melhorando, assim, a aparência da área dos olhos, procura hidratante, tratamentos pra cuidar disso. E a cafeína é um ativo muito bom que ela vai contrair esses vasinhos. Então, assim, qualquer hidratante pra área dos olhos com cafeína vai te ajudar muito. E a outra parte agora também que é um pouco polêmica. Existem muitos cremes pros olhos que tem um tipo de produto, de ativos que refletem a luz. Que, por um lado, assim, é ruim, por outro lado, não. Por quê? Vou explicar. Assim, você refletindo a luz vai diminuir a sua olheira. Instantaneamente, isso é ótimo. Você vai disfarçar, mas você tem que saber que você vai tá usando esse creme e esse creme não vai tá fazendo muita coisa por você. Se ele não tiver outros ativos, além desse refletor de luz que ajuda a disfarçar as suas olheiras, ele vai tá só maquiando, ele não vai prestar de nada e não vai tá fazendo o que a gente quer no skincare. Que é ter produto que vai melhorar a nossa pele pra nossa pele ser mais saudável. Muitos desses cremes não vão tá fazendo isso. Eles vão tá só tapeando. Mas, de um outro lado, é bom. Por quê? Se você tem muito olheira e você quer disfarçar ali na hora, aquilo vai tá te ajudando. E, assim, você só tem que fazer uma escolha consciente. Se não, vão ser enganada por muita marca que vai tá advogando uma coisa que não faz. Por isso que eu falo, gente, vão prestar atenção na composição dos produtos. Porque a composição é que vai te dizer se realmente esse produto tá fazendo alguma coisa por você ou não. Se ele só tá querendo te enganar mesmo. Agora, vamos falar dos produtinhos, né não? Que, assim, eu fiz uma seleção, assim, de três tipos. Não vou tá... Vou tá... Ah, não sei. Eu vou ir falando, eu vou te explicando se algum não for hidratante, se algum for outra coisa também. Nesse meio, porque tem isso. E tem máscaras também que eu coloquei aqui que são específicas pra área dos olhos. E eu quero falar sobre elas com vocês também. Assim, eu vou passar um tudão. E esse, assim, como eu falei pra você, você... Esses produtos, eles são específicos pra área dos olhos. São produtos que eu li sobre, que eu gostei, produtos que eu tenho, que eu uso e marcas, assim, que eu confio. Produtos que eu confio, que eu vou tá falando pra você. Mas como eu te falei, você pode usar o seu próprio hidratante de rosto na área dos seus olhos. Caso você queira fazer essa história de tá diluindo um no outro e tá usando, não vai ter problema nenhum. Esses produtos são produtos, assim, que eu gosto e, como eu falei, que eu confio. Então, vamos começar com os produtinhos? O primeiro que eu vou falar é um que eu tenho, um que eu amo, o que eu uso pra caramba. Que é o creme pra os olhos da linha da L'Oreal, o Revitalift. Eu tenho hidratante facial, que eu amo, e eu também comprei o creme pros olhos. Por quê? Existem dias que eu não uso o meu Revitalift. Nesses dias que eu não uso o meu Revitalift facial, eu gosto de tá colocando o creme pros olhos. Que, de qualquer forma, ácido hialurônico é uma coisa muito boa pra você usar na área dos olhos. Se a consistência do produto que você tá usando é levinha. Vamos deixar isso. Por isso que eu gosto de ter ele em próprio creme pros olhos pra mim usar. Porque, assim, eu reparo a diferença. Como eu te falei, eu faço o testezinho de fazer isso. E depois que eu comecei a passar com frequência usar ácido hialurônico na região dos meus olhos, eu reparei que algumas linhas têm estado menorzinhas, quando eu forço assim. E, assim, eu tenho aqui duas linhazinhas, desse lado e desse lado. Não descei, dá pra ver. Tomara que não dê pra ver, que eu não quero que ninguém veja isso. Mas eu tenho essas linhazinhas que eu reparei que elas diminuíram pela frequência de tá usando ácido hialurônico nos olhos. Então, assim, Revitalift foi o primeiro que eu comprei dessa maneira. Gostei muito. Agora, que é o de segundo, o que eu tô usando também, que eu comprei, é o da Neutrodina, o Hidro Boost, o pra área dos olhos. Eu também tenho ele, o facial, que eu uso de dia. E à noite, assim, meu ácido hialurônico também é muito importante pra mim. Então, eu tenho o da Neutrodina também, que eu também tenho gostado muito. Agora, que eu comecei, vocês viram o vídeo que eu falei da Elemento Mineral, que eu comecei a usar o hidratante deles de dia, eu tenho passado creme pros olhos de dia também. E eu tenho usado esse da Neutrodina. Por quê? Aquele hidratante da Elemento Mineral, ele é pesadinho. Então, eu não acho ele legal pra usar na área dos olhos. Então, eu preciso de alguma coisa pra minha área dos olhos de dia. Tô usando o da Neutrodina, o Hidra Boost, que eu gosto muito. Agora, de terceiro, eu vou falar de um produto que é um sérum pra área dos olhos, de vitamina C da Payot. E assim, como eu falei assim, rapidinho, mais cedo, não é legal você passar seu sérum na área dos olhos, porque ele é muito concentrado pra isso. Se não for um sérum específico pra área dos olhos, não usa na área dos olhos. Melhor decisão que você faz. E se você quer dar um boost, usar um sérum nessa sua área dos olhos, vitamina C da Payot, tem um, muito legal, que vale muito a pena. Ele eu ainda não usei, mas eu amo a vitamina C da Payot. Eu gosto muito da composição dela. Ela é anti-aging, anti-manchas também. Tirou mancha minha, eu já contei a história pra vocês. Então, é uma linha que eu confio à beça. E assim, sérum pra área dos olhos, se alguém quiser tá usando, passando, tem essa opção da Payot pra você. E tem a outra que eu vou falar agora também, que é a da KRX Labs, que é o sérum de cafeína deles pra área dos olhos também, que é um boost, eu acho que chama isso. Chama iReboot. E ele é com concentrado de cafeína, que como eu já te contei como ela faz, ela vai tá diminuindo, comprimindo os vasos sanguíneos, os capilares, que é o nome deles, que fica nessa área dos olhos, pra poder tá ajudando a diminuição dessa sua, dessa olheira que a galera tem. E assim, gente, vai tá ajudando, não vai fazer você que tem uma olheira genética a tá melhorando. Vai dar uma ajuda, mas você não vai ficar sem sua olheira. Nessa parte genética é assim, vai direto na sua dermatologia e conversa com ela, que ela vai ter uma solução melhorzinha, tá? Como começar a sessão cafeína, né, que eu achei uns bem legais. Eu achei muito em conta, com preço bem bacana, da quem disse Berenice, que tem cafeína, tem niacinamida, e tem o componente que eu falei, que vai tá refletindo a luz. Então ele, assim, pelo que eu posso pensar, pelo que eu li, pelo que eu raciocinei por mim mesmo, seria um ótimo creme pros olhos pra você usar durante o dia. Porque ele vai tá ajudando a disfarçar as suas olheiras pra você passar o dia sem tá assustando os outros de que você não dormiu a noite, né? O preço dele, como eu falei, também é bem legal. Então vale a pena tá experimentando esse daí. De quebra, outro muito legal que eu também achei foi o da MAC, que é também a base de cafeína. E muita gente fala muita coisa boa desse hidratante. Assim, a MAC por si é conhecida demais pelos seus produtos de maquiagem, mas olha, eles tão ganhando uma faminha no skincare também. O cleansing oil deles é muito bom, o pessoal fala bem demais dele. E o creme pros olhos também é um que tem falado isso bastante. Então se você quer dar uma investida, o da MAC também é uma boa opção. E agora vamos falar de coreano? Que a gente tá aqui pra isso, esse canal Skincare Asiás, que a gente não pode ir embora sem eles, né? Não, a gente tem que falar dos meus meninos, meus pipês. E assim, o primeiro que eu vou falar é um que tá vindo pra mim pelo correio, porque eu já comprei e assim, ele é o número 1 de venda. Já ficou o número 1 de assim, de milhões e milhões de listas de melhores produtos, que é o da Amizon, o de Snail. Eu lá de novo com a Amizon, eu lá de novo com o Snail. Eu amo o Snail, gente, aceita. Vai ter muita gosma de caracol nesse canal e a gente vai falar muito disso na vida. E como eu falei, produto número 1 de vendas. Assim, produto aclamado, produto conglomerado, produto que é meu da Amarilha, que tá vindo pra mim. Que é produto de Snail, da Amizon, que é o creme pros olhos, que o pessoal fala muito bem dele. Mesmo a galera que usa o creme facial, a galera fala, não, vale muito a pena comprar o creme pros olhos. Então, assim, não preciso falar mais nada, né? É Amizon, é Snail, é meu. Adorei. Agora o outro que também tá sendo uma figurinha carimbada nesse canal, que eu tenho falado bastante dessa marca, que é a da Innisfree, que é a linha deles também aclamada muito lá fora, que é a linha de Green Tea. Esse é feito de semente de Green Tea, que é o creme pros olhos deles, assim, que o pessoal fala muito bem. E ele vem numa embalagem que tem aquele cooler aqui, que ajuda a diminuir bolsa, né? Se você sofre com isso, assim, é bem legal. Eu, de vez em quando, acordo com os olhos inchados, principalmente se eu como muito massa, né? Miojo, adoro, adoro comer miojo. E miojo retém líquido, a gente acorda com a cara deste tamanho e, assim, dá uma ajudinha, né? Mas isso também não é, assim, uma necessidade enorme, porque se você colocar uma colher no seu freezer durante uns minutinhos e depois fazer o movimento de colocar ela nas suas bolsinhas, resolve o problema de qualquer maneira. Então não é uma necessidade, mas é legal quando a gente vê uma coisa, assim, diferenciada numa marca, né? Não, e assim, o da Innisfree tem esse diferenciado da embalagem, que dá uma ajuda a fazer uma massagem nessa área dos olhos. Que massagem facial é muito legal. Agora, de último, é um que eu tenho também. É outro Disney. É um baratinho, baratinho, baratinho. Ele tem um preço muito bacana, de verdade, gente. Que é o da Farmstay, que ele também é Disney. Provavelmente é ele que eu vou estar mostrando pra vocês como é que usa na parte de demonstração. Que eu nem assinalei, mas eu devo colocar em algum canto essa parte de demonstração. Deu passando hidratante. E eu vou estar usando, provavelmente, o meu da Farmstay, que eu amo muito. E ele faz... Tchum, 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 casa da gosma de caracol. E ele é muito bom. É um produto meu que tá acabando e eu gosto muito. E eu, com certeza, vou comprar de novo. Porque eu gostei dele pra caramba. Talvez depois que o meu Damizom acabar, eu vou ver qual dos dois eu compro de novo. Se eu compro de novo o Damizom, se eu compro o da Farmstay outra vez. Porque é um produto que eu gostei de verdade. E assim, agora, assim, de um PS, né? Uma observação. Eu vou falar máscaras pra área dos olhos que são muito legais. Eu, assim, eu achei da Oceane. Que tem uma proposta maneira. Tem de pepino, tem de melancia. Que é legal pra você colocar aqui na área dos olhos. E assim, esses produtos, assim, abrindo uma aspas aqui, né? Eles são, assim, bem instantâneos. Eles não são pra dar um resultado prolongado. Mas se você tá precisando sair. Ou você acordou na jossa com essa cara aqui. Com aquela olheira gigante. Esses produtos ajudam a melhorar a aparência dessas olheiras, assim, instantaneamente. Então, um dia você quer sair. Você trabalhou demais. Tá cansada. Vai sair à noite. Vai fazer uma maquiagem legal. Antes da maquiagem, coloca essas máscaras. Essa da Oceane, que eu te falei. Também tem a da Kiss New York. Que é super baratinha. Nunca usei, não. Mas, assim, vamos testar pra poder ver se presta. E tem a minha que eu tenho. Que é a coreana. Da Petify. Que é essa de gold, de ouro, né? Ela vem. Ela é toda douradinha. Tem partículas de ouro. E esse treco funciona muito bem. Pra isso que eu te falei. Vou sair. Trabalho o dia inteiro. Tô cansada. Tô colheira, assim, de estresse mesmo. Coloco eles. Vá se minha maquiagem sair. Ou até mesmo nem pra sair. Às vezes, quando eu tô muito cansada. Que eu tive um dia pesado. Eu coloco ele, assim. Minha cara melhora na hora. E, assim, muito legal essas máscaras. Pra as áreas dos olhos. Vale a pena você comprar. E tá testando. E ver se funciona pra você. E, assim, é instantânea. Maquiagem instantânea. Sem ter que tá pesando no seu corretivo. E ficando com uma pele bem mais legal, assim. Porque maquiagem leve é maquiagem divina. É maquiagem que se faz ser linda. Pelo menos é isso que eu acho, né? Então, a gente fica por aqui. Nesse vídeo de creme pros olhos. Eu espero que eu tenha conseguido dizer direitinho. O que eu queria passar sobre esse produto. Que é um produto polêmico. Como eu falei, eu fico em cima do muro. Sim, eu concordo que creme pros olhos, às vezes, é caro demais. Não tão necessário. Mas a atenção que você tem que ter na hidratação da sua área dos olhos é muito importante. Mesmo você não estando fazendo gambiarra. Pra poder tá hidratando essa área. Vamos dar uma atenção pra ela. Vamos fazer uma massagem nela. Vamos cuidar dela direitinho. Porque ela é uma área importante. Aí, assim, no próximo vídeo que vai vir dessa série. Eu vou estar falando pra vocês, finalmente, sobre hidratante, né? Sobre creme pro rosto. Nossos hidratantes maravilhosos. E explicando como é que eles funcionam. E qual a importância deles na nossa rotina. Que é, assim, a maior importância, né? Então, ó. Não esquece de curtir o vídeo. De seguir o canal. De comentar. De compartilhar com todo mundo. E eu vejo vocês na próxima, gente. Beijão. Tchau.